É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Help nos, help nos e na voz, e na produção E na, e na produção Hum, delícia Tô indo pro baile, já sei que vou te trombar Não vejo a hora de começar a desarrar É gostoso demais, adoro ver você clicar E no que cada um E no que cada um E no que cada um Tá um rassupando no chão Um rassupando no chão Com o rabão Com o rabão Do que cada um Tá um rassupando no chão Um rassupando no chão Com o rabão Do que cada um Tá um rassupando no chão Um rassupando no chão Com o rabão Com o rabão Do que cada um Do que cada um Do que cada um Help nos, help nos e na voz E na produção E na, e na produção Hum, delícia Tô indo pro baile, já sei que vou te trombar Não vejo a hora de começar a desarrar É gostoso demais, adoro ver você clicar E no que cada um 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 Dá um rassupando no chão Um rassupando no chão Com o rabão Com o rabão Com o rabão Do que cada um Um rassupando no chão Com o rabão Com o rabão No que cada um Um rasupão No chão Um rasupão No chão Com o rabão Com o rabão Com o rabão Com o rabão Com o rabão